Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje eu trago uma notícia bombástica. O diretor James Gunn, atualmente demitido da Marvel Studios, está em avançadas negociações com a Warner para dirigir a sequência de Esquadrão Suicida. É isso mesmo, James Gunn pode estar a caminho da DC e é o que você confere agora. Muitos sites divulgaram no dia de hoje o rumor de que o diretor e roteirista James Gunn estaria em negociação com a Warner para fazer parte da equipe de produção, direção e quem sabe roteiro da sequência do Esquadrão Suicida. Depois de muitos sites especularem sobre o assunto, a própria Warner acaba de confirmar a informação. Então realmente existe planos por parte da Warner em contratar o James Gunn como diretor da sequência de Esquadrão Suicida. Para quem não lembra, o diretor foi demitido da Marvel Studios após vários tweets antigos serem resgatados e divulgando algumas brincadeiras e piadas de muito mau gosto que o diretor fez com temas polêmicos, tais como pedofilia e estupro. Essas divulgações geraram uma onda de ódio contra o diretor e a Disney acabou se posicionando, a Marvel Studios acabou se posicionando e rescindindo o contrato com o diretor que já estava confirmado na sequência de Guardiões da Galáxia, inclusive com o roteiro já pronto para a sequência desse grande filme de sucesso que elevou a carreira do diretor James Gunn. E qual é a expectativa se ele realmente for para a DC? Atualmente a DC não vive um grande momento dado o seu histórico e as frustrações com os filmes anteriores e eu falo aí de Homem de Aço que para mim foi um excelente filme, mas foi criticado, Batman vs Superman foi criticado, Esquadrão Suicida foi realmente destroçado pela crítica e com toda razão porque o filme é muito ruim, Mulher Maravilha acabou sendo um ponto positivo e agora nós temos Shazam em produção, temos o filme do Coringa em produção e eu acho que a DC começa a acertar a mão e aqui eu nem mencionei A Liga da Justiça que foi realmente um filme totalmente desastroso dado todos os problemas que tivemos na produção. Qual é a minha expectativa com relação ao trabalho do James Gunn na DC? Eu acho que ele é um excelente diretor, é um excelente roteirista, ele consegue tirar aquelas ideias mágicas dos quadrinhos e transformar isso em filme, ele fez um excelente filme dos Guardiões da Galáxia, inclusive a sequência é um filme muito divertido, um filme para toda a família. Eu acho que o James Gunn pode acertar a mão num bom roteiro para o Esquadrão Suicida, fazendo com que esses personagens até então detonados pela crítica fiquem mais populares e acerte essa ponta que ficou solta aqui e mal feita, por assim dizer. O James Gunn com a sua criatividade, com a sua capacidade intelectual de transformar boas histórias em bons filmes, ele tem plena capacidade e condição de fazer uma excelente sequência de Esquadrão Suicida. Ele pode realmente remodelar esse filme que foi um grande desastre e colocar no rumo certo esse universo da DC juntamente com outros filmes que eu acredito que vai dar certo, como Shazam e a sequência de Mulher Maravilha. E já pensando no possível sucesso de todos esses filmes, ainda temos engavetado aqui o filme do Batman, o The Batman, e temos também o Superman na gaveta. Então vocês imaginem que tudo isso pode dar certo e nós teríamos uma entrada triunfal de uma sequência do Homem de Aço e também o filme solo do Batman. Aí a gente consegue consolidar a DC definitivamente, que é o que todo fã, como eu, como você, merece. Então deixe aqui nos comentários o que você acha da contratação do James Gunn nesse universo da DC. Deixe aqui nos comentários. Não deixe também de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, compartilhar o vídeo, convidar os amigos para fazer parte desse canal aqui, que a gente vai ficar cada vez maior, o conteúdo vai atingir cada vez um público maior e quem ganha com isso somos todos nós. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.